Oi galerinha do canal, tudo bem com vocês? Eu já peço que deixe aquele joinha no vídeo. Muitos famosos já foram namorados, casados e alguns tem até filhos juntos. E talvez você nem saiba disso. Hoje vamos ver neste vídeo as celebridades que tem filhos com outras celebridades. O apresentador e jornalista Pedro Bial já foi casado por dois anos com a atriz Júlia Gão. Juntos eles tiveram um filho, Théo, que nasceu em 98. Na época em que se separaram, os dois lutaram pela guarda do filho. Em 1995, os atores Alessandra Negrini e Murilo Benício começaram um relacionamento e foram morar até juntos. Alessandra engravidou em 97 e nasceu o filho do casal, Antônio Negrini Benício. Porém, o casal se separou em 1999. Murilo Benício também teve um filho com a atriz Giovanna Antonelli, o Pietro, nascido em 2005. Os dois começaram a namorar em 2002 e terminaram no mesmo ano do nascimento do filho Pietro. Letícia Spiller foi morar junto com o ator Marcelo Novaes. E em 1996, nasceu o filho do casal, Filipe Novaes, que hoje em dia também trabalha como ator. A união do casal durou até o ano 2000. Adriana Esteves, após um período de depressão, começou a namorar o ator Marco Rica e os dois se casaram. Em 1993, se casaram e em 2000 nasceu Filipe Esteves Rica. Porém, o casal se separou em 2004. Enrique Castelli morou junto com a modelo Isabelle Fontana entre os anos 2005 a 2007. No ano 2006, nasceu Lucas Fontana, filho do casal. Em 1987, Vera Fischer começou a namorar o ator Filipe Camargo. Eles se casaram em 1988. Em 1993, nasceu o filho Gabriel Fischer. E em 1995, o casal se separou. Preta Gil foi casado durante dois anos com o ator Rui Pavo Milho. E o filho do casal Francisco nasceu em 1995. Na década de 80, Elba Ramalho se casou com Maurício Matarco. Elba passou anos fazendo tratamento para engravidar. A Itaque conseguiu e nasceu o filho do casal Luan. Elba e Maurício se separaram anos depois. Já em 2010, Daniele Winnitz e Jonathan Sparrow começaram a namorar. E no mesmo ano se casaram. Em 2011, nasceu o filho do casal. Porém, um mês antes do nascimento do bebê, o casal já havia se separado. Gostaram, pessoal? Então, por hoje é isso. Assistam outros vídeos do canal e se inscrevam também. Até a próxima. Tchau! 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 Obrigado.